O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero, vou continuar te amando Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Mais um show com a qualidade O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Oh, 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 oh A galera da Promotos A pizzaria mais sabor é mais completa Clarinha Onguide Clarinha Onguide A gente sempre pergunta Vamos lá nesse samba A gente sempre pergunta Vamos embora nesse sambar É mugezé, 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 é mugezé Mais um show com a qualidade Deilinho Gravações, Deilinho Gravações, o rei dos paredões Agora prega show! C citoyles Gravações, do rei dos paredões Dançamos dessa, vem vamos dar Vamos simbora nesse samba Dançamos dessa, vem vamos dar Vamos simbora, tira o pé do chão Um beijo em você eu quero dar Saudade bateu no meu coração Eu ando louco, apaixonado Muito louco, alucinado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo, ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que lindo, que lindo Foi lindo Ficou pra trás Mais um show com a qualidade Deivinho gravações, Deivinho gravações O rei dos paredões Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você brincou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você brincou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor CLP no carnaval 2023 Vem com tudo Vai ser top Diretamente no estúdio do SE Essa levada, essa levada A verdadeira levada do carnaval Vem que vem LB no carnaval 2023 Vem Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo, você quem faz dirá o meu mundo Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Não faz verão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé, voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os teus amassos Vem voando pra viver Tira o pé, voa, voa, voa Tira o pé, voa, voa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho E eu não vivo sem você Tira o pé, voa, voa, voa Tira o pé do chão, voa, voa, voa Tira o pé, voa, 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 voa Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo Você quem faz dirá o meu mundo Bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma durinha só Não vai ver não Vai! Voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os teus amassos Vem voando pra viver Voa, voa Vem direto pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho E eu não vivo sem você Tira o pé do chão Vai! Tira o pé do chão Simbora, ei, simbora, ô, lê, 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 ô, simbora, ei, simbora, lá, lê, 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 a, simbora, ei, simbora, ô, lê, 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 ô, simbora, ei, simbora, lá, lê, 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 a, tira o pé no chão O sol já foi embora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre O agito da Bahia lembra um vagalume lá no meio da floresta Nossa paixão é fogo, papai já lhe chamou Não sai de mini saia que o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver O jeito que ela bebe ela vai querer Abre a clareira que ela quer sambar O samba com galope da Bahia, ia, ia Ou abre a clareira que ela quer sambar O samba com galope da Bahia, ia, ia Simbora, ei, simbora, ô Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lê, 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 a Simbora, ei, simbora, ô Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lê, 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 a Moradinho, tô ganhando a festa do galo Com força no carnaval 2023 com o LP Chama na pressão, vai lá O sol já foi embora e o agito da rua estigou É mais uma noite de festa luminosa Como sempre o agito da Bahia Lembrar um vagalume lá no meio da floresta Nossa paixão é fogo, papai já me chamou Não sai de mim, eu saio que o bicho já bebou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer Vou abrir a clareira que ela quer sambar Um samba com galope da Bahia, ia Vou abrir a clareira que ela quer sambar Um samba com galope da Bahia, ia, ia Simbora, ei, simbora, ô Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lá, lá ele Lê, 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 a Simbora, ei, simbora, ô Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lê, poxa, militão Simbora, ei, simbora, ô Lê, 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 ô Simbora, ei, simbora, lá Lê, 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 a Vai, milita, vai, milita Chama na atenção O militão, o mutilão Lê, 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 lê Venha com a Lepê, venha com a Lepê Boracão da Misa Chama Chiclete Chiquet, chiclete Chiclete é pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete é pra ficar amarradão Chiclete é pra grudar no seu juízo Chiclete é pra colar nessa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Alô galera, levanta a mão Não é lambada, não é, não é merengue, não é Sabe qual é, qual é, é chiclete com banana Lambada não é, não é merengue, não é Sabe qual é, é chiclete com banana Chiclete, oba, oba Chiclete, tira o pé do chão Chiclete, oba, oba Chiclete, LP no estúdio do EZ Vai Bota pra cima, minha banda, bota pra cima que o carnaval tá chegando Essa é a pegada, bora esquerdinha Chiclete, oba, oba Chiclete Chiclete, cíclete, quero ciclete, ciclete, quero ciclete, quero ciclete, quero ciclete Chiclete, cíclete, quero ciclete, quero ciclete Chiclete é pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete é pra ficar amarradão Chiclete é pra grudar no seu juízo Chiclete é pra colar nossa paixão Chiclete sem LP é prejuízo Alô galera, levanta a mão Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é, qual é É chiclete com banana Lambada não é Não é merengue, não é Sabe qual é Chiclete com banana Chiclete Oba! Chiclete Oba! Oba! Chiclete LP, LP Chiclete Bota na pegada, vai Essa é a levada Do índio baiano na percussão Prega, show Vai, pega, vai, vai, vai Prega, vai, pega, vai, vai, vai Da guitarrinha do militão Vai, militão Vai, militão A chama acesa queima De prazer De prazer De prazer Tudo que eu quero Nessa vida Toda vida É amar você Amar você O seu amor É com uma chama acesa Ele queima De prazer De prazer Eu já falei Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for qualquer lugar Já pedi tudo pra não te perder ADRÉ Um robić, um robić, um robić Com você ADRÉ Um robić, um robić, um Cory Com você ADRÉ Um robić umרים, um robić com você ADRÉ Um robić, um robić com você Thank you Bye bye bye! Cai, 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 cai Vai! Tudududu Vai rolar jud! Um seam, um seam, um seam E aí ide Um seam, um seam Um seam, um seam E aí E aí Tira o pé do chão! É na pegada do LP Arcedelo em Innovações Brun Katrina em Som Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é com uma chama acesa, queima logo de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é com uma chama acesa, ele queima de prazer, de prazer Já falei com Deus que não vou te deixar, vou te levar pra onde for, em qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Yeah, cai, 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 cai Tudo, tudo, tudo vai rolar Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Rob, um lobe, um lobe, um lobe com você Tira o pé no centro Meu parceiro Caio da Níndia também tá botando o NP com força na pressão Vem, vem, vem Paredinha do Maracujá Marendão, Cavalo Prata, chama na pressão LP, LP Vem, 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 vem Sai do chão com o NP A galera massa da Raiz, CD, Mourinho, gravações, munições, JF, só Libera-Geral, Libera-Geral, Pé da Níndia Valeu parceiro Abraão, valeu da Promotos Esse é o Carnaval 2023, Clarifê Pixaria mais sabor, a mais completa Vai, Clarifê, vem, vem, vem Todo dia no mar do farol Vejo você no banho de sol Uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Nós dois abraçados a sós Todo dia no mar do farol Vejo você no banho de sol Uma figura linda Raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Nós dois abraçados a sós Só você me deixa encabulado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Venha ver um raio de beleza Venha ver se o grito da natureza Vem me dar, vem me ter Vem voar no prazer Vem me ver porque sou louco por você Vem voar, vem me ter Vem me dar, vem me ver É você, eu sou louco por você Vem voar, vem me ter Vem voar no prazer Vem me ver porque sou louco por você Vem voar no prazer Lá no farol Vem voar no bar No澀 rosa Lá, 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 lá Ô, viola Xá, lá, 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 lá Lá no farol No farol, no farol Xá, lá, 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 lá Ô, viola Xalalalala, lá no farol Série P no controle Carnaval 2023, com pressão Bora brega, bota pra cima Essa é a pegada, Maria, divulgações, pato de story É Leandro Bado, boca preta, bora boca preta Aqui não, papai Bora, Jeff Music É estourado, tá com o LP É o melhor, é o mais completo, vem, vem Jeff em CD, também de brasileiro, tá com o LP no controle História, tudo, tudo, TNP Vem que vem, vem que vem E toda noite ela quer fazer esquema Pega um, pega geral, pra ela não é problema No carro, no cinema ou no meio do mato E se o caçou, ela fica de quatro Ela é drogue, 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 drogue X, drogue, drogue, drogue Ô minha prima, chega pra debaixo, não se reprima E daí os votos Eu sei que você quer, eu sei que você gosta Parede, parede, parede de costa Ela é drogue, 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 drogue Eu disse, ela é drogue Burg, dog, dog, xORREQ Ela é drogue ela é drogue E toda noite ela quer fazer esquema Ou pega ou pega geral pra ela não é problema No carro, no cinema ou no meio do mato Estilo do cachorro, ela pica de quatro Ele é dog, 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 x dog Dog, 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 ela é dog, 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 x dog Dog, 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 minha prima Chega pra debaixo, não se reprima Encare os votos, eu sei que você quer Eu sei que você gosta, parede, parede Vai, chama ela é dog, 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 x dog Ela é dog, 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 x dog Dog, 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 ele é dog Dog, 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 x dog Dog, 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 ele é dog Dog, 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 x dog Quebra tudo, tudo, plan e pê Pera, pegar um swing, vem, vem É o carnaval 2023, chegando, papai, vem que vem Galera da pasta, meu Piri Piri, a mais completa Clique, Piri Piri, também tá com o LP, nega Caiu da raiz, cedro, de gravações, bonitinho, sonho, atrap, sonho Caiu da mídia, tá com o LP Vem, 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 vem Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É, mexer, sobe o quê? Bala com o vaco, me ser bala com o vaco Bala com o vaco, me ser bala Eu disse, babala com o vaco, vai mexer, mamãe Bala com o vaco, vem Mexe gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Quebra tudo Mexe gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Olha você Está querendo me provocar Com seu jeitinho tão fácil Sapato tão maneiro Essa cara de pirraça eu não aguento mais Se não é malvada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Se não é malvada, descontrolada Levo ela pro samba E aí massa, vai massa, vai massa Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É, mexer, sobe o quê? Bala com o vaco, vai mexer, bala com o vaco Bala com o vaco, remexe, mamãe Bala com o vaco, vai mexer, bala com o vaco Bala com o vaco, remexe, bala com o vaco Mexe gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Gostoso até embaixo Brilh 3 5 2 Vai lá com o barco, vem 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 Nesse gostoso até embaixo, gostoso até embaixo Nesse gostoso até embaixo, quadradinho até embaixo Gostoso até embaixo, olha você Está querendo me provocar com seu jeitinho tão parceiro Mas sua cara de pirraça eu não aguento mais Sua malvada descontrolada Se eu leve ela pro samba ela não quer mais parar Sua malvada descontrolada Se eu levo pro samba não quer mais parar Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora é mexer, sabe o quê? Balacubaco, mexer balacubaco Balacubaco e mexer mamãe Balacubaco e mexer balacubaco Balacubaco e mexer mamãe Nesse gostoso até embaixo, gostoso até embaixo Gostoso até embaixo, vai GESC gostoso até embaixo, gostoso até embaixo Até embaixo Quebra LP no carnaval 2023 Eita, capa e swing é esse É diferenciada É verdadeiro pecado Swing com força, com pressão Chama na pegada no swing do LP Quebra tudo e tudo Quebra tudo e tudo e não caiu Quebra tudo e tudo e não caiu Tchau 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 Tchau